O momento, a execução do Hino Nacional Brasileiro aqui na Povoia de Buenos Aires, terceiro polo receberam os desfiles alusivos da 7 de setembro, alusiva a independência do Brasil. O momento, a execução do Hino Nacional Brasileiro aqui na Povoia de Buenos Aires, o momento, a execução do Hino Nacional Brasileiro aqui na Povoia de Buenos Aires, a execução do Hino Nacional Brasileiro aqui na Povoia de Buenos Aires, Obrigado.